Como se tornar um escritor em três dias? Para mim é terapêutico escrever. Boto para fora no papel, na tela do computador, o que sinto, o que penso, o que me vem. Chego mais perto dos meus sentimentos, reflito, converso comigo mesmo e compartilho. Está lá, na vida e obra de Sigmund Freud, que Ernst Jones escreveu e a Zahar Editores publicou em 1970, volume 1, página 255. É a biografia de Freud, feita pelo Jones, que era um amigo de Freud. Está lá escrito. A arte de se tornar um escritor original em três dias. Aí, entre aspas, é o Jones falando. Mais recôndita e talvez mais instrutiva do que as considerações anteriores, é a que se segue. Quando Freud colocou a sua confiança na validade das associações livres, afirmou que estava seguindo uma obscura intuição. Possuímos hoje, aí o Jones volta a falar, possuímos hoje a chave que nos leva às fontes dessa interessante intuição do Freud. Acontece que certo autor, Ludwig Borne, havia escrito em 1823 um ensaio com um título provocador, a arte de se tornar um escritor original em três dias. O ensaio se fecha com as seguintes palavras. Aí é o Borne falando. Isso o Freud leu quando era jovem. Aqui está a fórmula prática que prometi. Tome umas poucas folhas de papel e durante três dias consecutivos escreva nelas, sem mistificação ou hipocrisia, qualquer coisa que vier à sua cabeça. Escreva sobre o que pensa de si mesmo, de suas mulheres, da guerra turca, de Goethe, do caso criminal Fonk, do juízo final, do se se achavam acima de você na hierarquia da autoridade. E quando se tiverem passados esses três dias, você ficará espantado diante dos pensamentos originais e surpreendentes que saíram da sua mente. Esta é a arte de se tornar um escritor original em três dias. Freud conta que Borne havia sido seu autor favorito, o primeiro em que se absorvera. Agora o texto é meu de novo. Meu mundo tem se limitado ao que vivencio, uma escolha que me tem feito bem. Talvez por limitação e preguiça, tenho levado uma vida calma, mais atento à minha realidade interna, tipo aprendiz de mim. Agora mesmo, voltei de uma pequena queda d'água, daqui perto, colhi couve, almeirão, cebolinha, e já já vou mexer um feijão, arroz e inhame com água na boca. Eu relaxo, eu tenho metas, mas prazos não. Enfim, eu tenho focado em mim e me desanuvio por sentir que só consigo cuidar de outros se antes eu me cuido. Este tem sido meu caminho, alegre por aprender bem viver neste mundo do jeito que o mundo está sendo. Também me alegro com a possibilidade de publicar o que tenho escrito. Anoto pensamentos fora de hora, desordenados, vez por outra eu livre associo. E imagino um eventual leitor que ao ler, edite algo que lhe toque e se identifique. Nunca tentei escrever artigos temáticos e me falta desejo de me dedicar e aprender. Corro o risco, me limito ao que me facilita o prazer de escrever. Agora mesmo, boas lembranças, difusas, afloram. Olha que bobagem. Eu, na juventude, apelidado Luiz Seguim, a escrever, expressar meus desejos, a botar minhas asas para fora, aprender, me cuidar. Já agora, hoje, aqui, eu experimento me tornar um escritor. Não só, eu sou muitos, sou tantos que me surpreendo. Escrevo o meu desejo, sonho, o que vejo e pensamentos inesperados, fora de ordem. Eu escrevo, escrevo, depois corto palavras, troco de lugar, acrescento. O ditado popular me estimula. Quando a boca cala, o corpo fala. Adoece. Mas, quando a boca fala, o corpo cala. Sara, escrever tem sido o meu jeito de falar, de me manter saudável. Para mim, tem dado certo. Sinto que, assim, do que depende de mim, o que posso fazer, eu faço. Tento tornar melhor a mim, e o mundo, escrevo como um abraço. Bom dia.